Salve galera, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e antes de tudo eu gostaria de mandar um salve aqui para o Giovanni S que é um membro do canal e lembrar também vocês que se você quiser contribuir com o canal virar membro, está sempre aqui embaixo, primeiro link na descrição, você pode acessar ali e se tornar membro do canal mas vamos lá para mais um vídeo mas hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui fazendo um vídeo de Rocket League porque hoje a gente teve o lançamento da nova temporada que é a temporada 4 do Rocket League lançou exatamente hoje de 11 de agosto ao meio dia, tá bom? e o que a gente tem de novidade nessa temporada? a gente tem já voltando já esse carro que vocês estão vendo na tela, ele é adquirido vamos dizer assim através do Rocket Pass, ele é o primeiro nível do Rocket Pass, vocês estão vendo ali eu acabei de abrir está aqui o carro, o nome dele é Outlaw, está esse carrinho e basicamente a gente tem alguns mapinhas novos aparentemente que tem uma nova arena chamada Dead Eye Canyon eu vou testar ainda, não joguei, eu acabei de entrar no game etc então vamos ficar de olho aí, inclusive eles vão expandir os torneios competitivos, parece que agora a gente vai ter torneio competitivo ali de 2x2, tá? não vai ter mais só aquele 3x3 que a gente tinha ali antigamente então lembrando, são mais de 70 níveis de recompensas aqui no Rocket Pass, então a gente tem muita coisinha aqui para adquirir através do Rocket League e se você quiser entender um pouquinho melhor sobre como conseguir o Rocket Pass mais de boa posso trazer para vocês aí uma forma que eu consegui para pegar bastante money aqui no Rocket League, né? para poder, gratuitamente, né? não gastei nada de dinheiro meu, mas para poder adquirir sempre o Rocket Pass e aí praticamente o Rocket Pass se compra no próximo se você ir jogando bastante a gente vai ter alguns modos ali depois, tá? então a gente tem esse mapa novo que é o Dead Eye Canyon os torneios competitivos que nem eu falei para eles agora tem um torneio 2x2 e o modo extra também entram então a gente vai ter uma programação nova de torneios aí e a gente tem alguns outros modos que vão estar apresentados dia 12 de agosto então amanhã eles vão provavelmente apresentar um novo modo que acho que seja um Red Seeker 2x2 aqui de acordo com o que está escrito no site sobre o torneio então a gente vai ter um novo MTL que é o institulado de Speed Demon no dia 19 de agosto também então vamos ficar de olho no que vai acontecer tanto dia 12 quanto dia 19 porque eles vão compartilhar com a gente o que vai ser esse novo modo e também tem o modo Molas que é uma variante do Risha, tá? para quem jogava o Risha ele também é uma nova variante aí do Risha e a gente vai poder jogar como um modo na opção privada aparentemente e ele será adicionado ao final do MTL no final do mês então no final do mês a gente vai ter o modo Molas para a gente brincar no jogo claro a gente tem novos recursos, recursos de música, segura para streamers que por exemplo para mim é extremamente necessário para não tomar nada de problema aqui quando eu vou jogar o game eles fizeram algumas alterações na partida ranqueada, no 3x3 e etc uma alteraçãozinha ali para você não ter tanto problema com pegar caras tão acima de você um balanceamento então nas partidas casuais também rolaram algumas coisinhas a temporada 4 começa hoje começa agora ao meio dia do dia 11 de agosto e vamos testar, vamos jogar um pouquinho vamos ver se a gente consegue cair já na arena nova porque eu quero testar a arena nova com vocês então partiu salve guys infelizmente a partida não vinha ela não rodava não estava na rotação de mapa não consegui encontrar na rotação de mapa infelizmente então eu coloquei aqui um personalizado com bot não sei se vai vindo de botzinho bonitinho aqui veio para a gente poder conhecer o mapa um pouco eu não sei como é que estão as configurações configuração de tempo go eu não olhei muito ali mas é realmente só para a gente conhecer o mapa que é um mapa novo arena nova que é o DJI Canyon realmente um mapa bem bem velho oeste vamos dizer assim bem desértico muito para a gente poder conhecer cara é um mapa bonito ele é bem feito deve ter uma bola eu acho lá em cima é um mapa bacana ele lembra um pouco aquele outro mapa que tem que também é um clínio de areia meio desértico também acho que é a de fazenda se não me engano eu lembro um pouquinho mas é um mapa que está bonitinho é um mapa que está bonitinho uma arena bonitinha e vale a pena a gente jogar nela detalhe eu não lembro se na temporada passada já tinha isso porque eu não costumo jogar casual mas quando você sai de muitas partidas casuais você toma uma penalidade você não consegue buscar a partida por uns 5 minutos eu buscando o mapa ali na rotação eu estava saindo de várias partidas e eu acabei sofrendo essa penalidade ali e bom estou 5 minutos agora fora da busca de partida então fiquem de olho eu não lembro se isso já tinha na outra temporada mas eu estou achando que veio nessa temporada aí me confirma isso aí vocês que jogam Rock's League mais do que e confirmem se isso é dessa temporada ou já tem na temporada passada essa tretinha aí de vim essas coisinhas para a gente mas enfim vamos fazer o seguinte vamos esperar ali a minha punição acabar e vou buscar uma ranqueada que vai ser a nossa primeira ranqueada e aí a gente grava para valer a ranqueada infelizmente não vai cair provavelmente nesse mapa mas já fica aí para vocês conhecerem esse mapa a personalizada para vocês terem uma ideia da arena nova então partiu vamos lá para a nossa querida ranqueada bom já estamos aqui em uma partida ranqueada a minha terceira as duas primeiras foram horríveis a primeira foi uma questão de time ali não tinha entrosamento nenhum de time deu ruim e a segunda partida a gente teve desconexão então teve um cara do nosso time que teve desconexão não voltou e aí vocês sabem né 3 contra 2 em uma ranqueada é coisa complicada então não deu muito bom vamos ver se essa aqui a gente tem mais sorte o negócio está difícil mesmo mas eu tenho fé que talvez a gente consiga alguma coisa nessa aqui ó a princípio já vai ser um golzinho já o menino fez uma jogadinha linda para caramba ali o Luke cara que legal a paredinha de nome dele né são um ski vamos lá tem alguém aqui tá beleza o Luke está aqui vamos lá para o menino ali fazer um negócio jogado agora eu vou fechar aqui ah cara está vendo direção ao gol hein pronto já dei uma impedida dele se raciocinar um pouquinho vou pegar o turbinos vamos ver se o cara vai alcançar eu dei só um toquinho aqui só para a bola ir para o lado mas vai dar ruim vai acabar sendo a assistência dos caras ok vira daqui não vou deixar ficar aqui não nossa senhora eu mesmo vou bater palma aqui porque foi bonito eu vou bater palma para mim mesmo porque dessa vez a jogadinha foi bonita foi tirando a defesa essa aqui foi bonita essa aqui essa aqui foi linda de ter gravado espero que vocês tenham assistido espero que vocês tenham visto um replay espero que vocês tenham clipado já minha nova função do YouTube de clipar os vídeos espero que vocês tenham feito tudo isso aí tá entendendo nossa que nossa ia ser lindo demais foi lindo cara vamos lá vamos que dá nossa senhora eu bati do lado putz eu queria o turbo eu ignorei a bola para tentar pegar o turbo isso obrigado ai esse turbo era meu ah velho eu achei que ia dar para jogar na trave fiz meu contra deixa eu mandar um sinto muito aqui foi sem querer foi sem querer eu realmente só tentei salvar aqui ela bateu na trave e entrou cara essa roda ela é muito reluzente tem muito brilho na roda tem como não nossa deu ruim vai que é tua Luke os caras não foram vai que é tua vou ficar mais sequado aqui até porque o Luke já foi tá 2x1 não dá para abrir a bobeira os caras empatam vira um jogo vou ficar mais secuado aqui quando a lavinha eu dou o balão não mas eles estão jogando mais para o lado eles não estão jogando tanto no meiuca aqui não até porque como tem defesa é mais difícil tu ir pelo meio vamos ver se aquele legião vai conseguir pegá-lo ali putz entrei na frente do cara jogar de ladinho vai que funciona pronto tirei sem problema vamos jogar para ter a vantagem pegar o turbinho para tirar o turbo deles jogar para o lado eu pego nossa achei que ele ia jogar direto para o gol putz se tivesse um pouquinho mais de velocidade dessa bola eu acho que ele fazia o gol peguei errado não consegui mas o Souza deu um tequinho nela look voa putz tá beleza meu pulo duplo ali de reflexo funcionou a bola ia passar direto o look estava vindo eu não vi peguei essa daqui se não os caras vão fazer o gol jogou para o outro lado estou sem turbo vem turbinho de 100% por favor aparecer agora aí obrigado eles vão vir para o ataque nossa acho que eles iam jogar lá por cima eles vieram rasteiro os caras foram espertinhos esses meninos são Ronaldinho aqui eu não estou sabendo tá não conseguiu alcançar é tua look aqui eu vou pegar só para não ter problema jogar para trás ah se eu tivesse passado por ele era de boa passou nossa senhora não conseguiu vai ter que ser para o Souza jogar a rasteirinha é nossa ainda Souza ah vai dar ruim menos que ele pegue boa boa demais look vamos ver no que que vai dar isso aí se vai direto para o gol nossa que gol lindo não eu vi de camarote esse gol eu dei o passezinho ali sem querer só joguei a bola para o alto e o cara voou direitinho bateu de bundinha sensacional que gol lindo lindíssimo gol do Souza lindíssimo gol do Souza essa aqui a gente ganhou com a vantagem foi meio sofrido porque ficou aquele 2x1 ali e se 2x1 você me dá um medinho mas a vantagem veio e vai vir de novo vai vir de novo vai lá 0 segundos a gente faz o gol o quarto gol finalizando ali acréscimo acréscimo do jogo a gente faz o gol estou então com 2 gols e uma assistência bom demais está bom demais ganhar uma partida estava precisando ganhar a rank depois dessas duas rank que eu passei que foram horríveis humilhantes ali foi um cara dando desconexão o outro ali a gente perdendo por um mínimo detalhe de defesa mas valeu já ganhamos aqui foi bonito foi lindo estou no diamante ali que vocês estão vendo diamante 2 nunca saí diamante ali estou nessa batalha ainda mas enfim eu espero que vocês tenham gostado essa nova temporada da Rocket League eu vou tentar jogar em live dependendo para a gente poder jogar junto e o pá junto o passe eu quero o passe no máximo porque eu não fiz isso no último então eu quero o passe essa vez o passe no máximo mas é isso espero que vocês tenham gostado deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações é isso valeu falou e fui e foi